Glória a glória a Deus 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 Há um cigarro de Deus para poder ter amigos para se derramar de Deus. E também os heróis, a mulher, abraço e saque do pijacão. Mas o meu maior vencedor é ter a paz daquele que deixou o seu próprio escorre. O meu maior vencedor é ter a paz daquele que deixou o seu próprio escorre. O meu maior vencedor é ter a paz daquele que deixou o seu próprio escorre. O meu maior vencedor é ter a paz daquele que deixou o seu próprio escorre. O meu maior vencedor é ter a paz daquele que deixou o seu próprio escorre. O meu maior vencedor é ter a paz daquele que deixou. O meu maior vencedor é ter a paz daquele que deixou o seu próprio escorre. O meu maior vencedor é ter a paz daquele que deixou o seu próprio escorre. O meu maior vencedor é ter a paz daquele que deixou o seu próprio escorre. O meu maior vencedor é ter a paz daquele que deixou o seu próprio escorre. O meu maior vencedor é ter a paz daquele que deixou o seu próprio escorre. O meu maior vencedor é ter a paz daquele que deixou o seu próprio escorre. O meu maior vencedor é ter a paz daquele que deixou o seu próprio escorre. O meu maior vencedor é ter a paz daquele que deixou o seu próprio escorre. O meu maior vencedor é ter a paz daquele que deixou o seu próprio escorre. Amém. Amém.